E tu já deve ter feito vários shows internacionais também, imagino, né? Tipo, turnê fora? É. Já fiz, tipo, já fiz nos Estados Unidos, fiz no Japão, o Japão foi loucura. O Japão é muito foda, né, cara? O Japão é uma loucura, velho. Mas por quê? Lá tem brasileiro pra caralho. Pra caralho, não, fiz pra brasileiro, né, Maurício? Só em Nagoya aqui, não, que tinha muito japonês. Teve até uma mina, que eu esqueci o nome agora, ela fez uma versão em japonês de Cedo ou Tarde. E aí, porra, a mina subiu no pau, cantou. Porra, maneiro. E rolou, tipo, um viralzinho ali, pelo menos na comunidade. Que da hora, mano. Mas foi foda, porque foi perrengue, mano. Por quê? Ah, porque, pensa, você vai fazer um show, você já vai com a equipe reduzida, porque é tudo em dólar. E eu lembro que o cara que comprou o nosso show, eu lembro que eu fui no Altas Horas, aí eu falei, ah, Serginho, ele sempre fala Japão, lembra? Serginho Grosman. Falei, eu vou lá pro Japão. Ah, que legal, vai fazer com quem? Não vai fazer com tal pessoa. Eu falei, ah, eu acho que esse cara aí contratou. Se fodeu. Sim, caralho. Aí eu falei, é mesmo, é porque eu levei um cambau, o Sandy Jr. levou um cambau desse cara. Aí eu, ah, agora já era, né? Eu vou, né? Eu sei que a gente ganhou só, são quatro shows, ou cinco shows. Não, quatro shows, a gente ganhou os dois primeiros. E tu levou um cambau, tá? Levamos um cambau, mas foi da hora, cara. Foi irado, porque o foda é que a gente já chegou tocando, então você ia fazer show, tipo, oito da manhã, assim. Tá ligado? Não consegui, não deu tempo de... Daí tem um jet lag do cacete. É. E era, porra, os brasileiros são foda, mano. Eu conheci um brasileiro, porque assim, os brasileiros lá trabalham muito nas fábricas, e trabalham pra caralho, tipo, quatorze horas por dia. Porra. Só que eu conheci um brasileiro foda, cara. Que o cara tinha um... Porra, eu não vou falar o nome, mas tinha um cassino clandestino. Foda. No Japão. Embaixo da casa dele. E aí o cara, mano... Tinha um outro sócio que jogava poker, e o cara ganhava uma grana. Foi levar a gente num rolê com duas navigators, assim. Aí ele falou, vamos lá em Tó. Aí foi pra Tóquio. A gente tocou em várias, quatro cidades, numa praia, Toyohashi, não sei o quê, Nagoya. E Tóquio, a gente não ia tocar, não sei por quê. Então ele levou a gente, fizemos um rolê. Aí eu lembro que tinha um Chicancen, né? Que é aquele trem. E era... Sei lá, sei lá, sei lá. Era um trem que vai quase 300 por hora, assim. Olha o trem bala. Trem bala. E aí ele... A gente tava num hotel em Nagoya. E ele era tipo... Você pegava o trem, acho que acabava às 10 da noite, e a gente deu um puta rolê cheio de souvenir, assim. Mano, fechou o bagulho e a gente fodeu, mano. Caralho. Então a gente tem voo, tipo, 10 da manhã, a gente tem que voltar, né? De trem bala pra pegar o voo no outro dia. E aí perdemos o trem, a gente... Ah, eu falei, ah, mano, eu quero ficar num hotel desses de gaveta. Você já viu? Aham, tô ligado, tô ligado. Vou dormir, tô com dor nas costas. Os caras, não, vamos sair. Não sei que a gente saiu, mano. Tem uma rua lá que você põe um bagulho, aí você vai em todos os bairros. Fiquei, mano, chape... Percos pra caramba, chapeio. Todo mundo chapou, não aguentava. Nem lembro como eu peguei o trem. E o japonês, mano, ele dorme em qualquer lugar, né? Eu lembro que o cara encostava, assim, dormia, e tinha até um bagulho como se fosse um ovo, assim. O cara colocava a cara e dormia, assim. Caralho! Eles dormiam pra caralho. E eu não tava aguentando, mano. Eu tava passando mal, assim, no carro, quando você tá bêbado. Você já fica balançando o carro, você num trem bala. Mano, eu ficava assim... Gê! Me leva no banheiro, irmão! Me leva, não sei o quê. Aí os caras, tipo... Eles nem falam no celular, tipo, por respeito ao cara. Eles são foda. A gente é muito... Eu, né? Mó vacilo. Só que eu precisava agorfar, mano. Precisava agorfar. Eu ia agorfar nos outros. Seria mais vacilo ainda, né? Seria mais vacilo. Aí eu sei que eu levantei, eu fui correndo, mano. Tava passando um monte e fujo, eu juro por Deus. E aí no Japão, mano, tem dois tipos de banheiro. Tem o banheiro foda e tem o japonês style, que é só um buraco no chão que você fica, tipo, agachado. E aí eu abri, era esse, mano. Eu, tipo, vou vomitar aí ainda, velho. Foi foda, mano, esse dia. Caralho, mano. Passei muito mal, mano. Passei muito mal. Tu enfiou a cara no... Não, eu enfiei a cara. Mas cheguei perto, mano. Esse foi um vômito também. Irmão, foi foda, cara. Como é que tu conheceu esse cara? Esse cara? Esse japonês aí que tu falou. Ele foi no show e aí ele colou no hotel. Tipo, ele namorava uma menina. Eu sei o nome dele, não vou falar porque tem... Não, tá, claro. O cara, imagina, chega... Aí a menina dele curtia o NX. Então, ele fez... Mas tu não conhecia nem a menina, nem o cara. Não, ele era tipo um cara que ia colar no show que conhecia quem estava fazendo os shows, né? Esse cara que deu o cambau na gente, ele vendeu as datas para outros quatro caras. E aí, tipo, ele sabia que ia rolar a show nesse pico aí que chama Guma. É uma cidade lá do Japão que tem muito brasileiro. E aí, eu conheci ele e ele foi... Levou a gente para comer um hambúrguer. Ele falou, não, eu sou dono aqui dessa hamburgueria. Falei, caralho, velho. Pô, brasileiro cheio da grana aqui, da hora e tal, não sei o quê. E gente boa, assim, doidão. Bem pra frente, mano. O cara fazer isso lá. Porra, é, porque... Não, porque eu fico na minha cabeça assim, caralho, o dia é maluco. Ele conheceu um cara no Japão e já foi dar rolê com o cara. Lógico. Porra, é porque o cara foi levar a gente num puta rolê style, velho. A gente foi muito bar, a gente foi... Eu vi um show de um holograma e esse bagulho de Covid não podia encostar em ninguém. Era um quadrado no chão e, tipo, você não pode encostar em ninguém. Muito antes de Covid, isso, sei lá, 2012. Então, era... O Japão já tava... Preparado. Preparado, né, pra essas paradas. Entendi. Como é que é um show de holograma? Era uma mina que tava bombando, que era um holograma, que tinha um nome. Ah, eu tô ligado, eu vi um vídeo sobre essa porra aí. E ela era... Tinha fã pra caralho e tava bombado. E vagabundo ia ver o show do holograma. Vagabundo ia bombar. E aí ela levantava e todo mundo fazia, tipo, meio que uma coreografia, assim, a gente se olhava. Caralho, que loucura. Você não precisava usar nada pra ficar louco. Caralho, é... Os caras inventaram um jeito de escalar show de popstar. Exato, mano. Eles venderam NFT antes de existir o negócio. Sinistro. Sinistro, cara. Mas qual outro lugar que tu fez uns shows? Eu já fiz em Miami, na real, só... Tipo, nos Estados Unidos, né, e no Japão. Mas no Japão é... Muito mais legal. Foi o mais foda de tudo. Eu também fui outra vez pro Japão, cara. Mó pira essa viagem, porque eu fui fazer uma campanha. Eu e a Sasha. E eu levei minha mãe, e a Sasha levou a mãe dela, que é a Xuxa. Maneiro. E a gente ficou dando um rolê, mano. Foi irado, porque lá, tipo, a galera não conhece tanto a Xuxa, então ela tava mó feliz, né? Eu amo a Xuxa. Deve ser um paraíso. Porra, ela tava mó feliz, tipo, de poder dar um rolê, sacou? E ela é do caralho, mano. Teve um dia lá, velho, eu até vou contar, né? Que a gente tava se fotografando num pico de madruga. E eu acho que tinha... Tipo, mano, os caras são foda. Tem videogame pornô no Japão, né? Ah, não só no Japão. Ah, é? Não sabia. Tô brincando. Parcialmente. É, você compra lá um joguinho, você, tipo, os caras têm essa pira, né? Eu trouxe uns vibradores na época pro meu enteado. Falei, olha que loucura. Aí, enfim, a gente tava num lugar que tinha várias... Que era da noite, assim. Tinha muita luz, que era muito style. E um cara, velho, e a gente fotografando, eu e a Sasha e tal. E um cara chegou, tipo, começou a falar no telefone alto. Lá, 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 lá. E a gente achou estranho. E aí o cara, tipo, começou a reclamar pra Xuxa, velho. Tipo, pá, pá, pá. E acho que o cara deu uma empurradinha nela, assim, ó. Aí no que ela deu uma empurradinha, eu e a Sasha olhando, ela falou, não touch me, não touch me, cacete. Caralho. Aí a gente, vambora, vambora. Eu falei, ô Sasha, sua mãe, caralho. Ela é foda, cara. É uma atitude, mano. Tipo, não encosta em mim, o cara vai encostar em mim. Tá maluco, cara. Aí a gente vai saber, mano, daqui da Yakuza, o cara, vambora. Que pira. Que pira, mano. Enfim, foi um rolê muito louco no Japão, cara. É foda que o cara pode falar alto à vontade no celular, que tu não vai entender. Porra, porra, velho. Não tem como. E a entonação dos caras. Deve ser sinistro, né? Sinistro, cara. Não, animal. Esse Japão é foda. Você tem que... Eu queria muito ir pro Japão, cara. Tem várias coisas da cultura deles que... Eu assisto em um desenho japonês, então aí eu quero ver como que é. Tu curte essas porra? Ah, eu gosto, cara. Eu não manjo muito, mas eu gosto de alguns animes. Qual que tu sabe? Ah, sei algo que eu vi com o meu primo, aquele dos... Filhos de Zeus. Como é que é? Filhos de Zeus? Não, como é que é o nome? Que eu vi esses. Netflix. Só vejo mais os que estão no Netflix, cara. Eu vi também esse daí. Acho que é Filhos de Zeus mesmo. Filhos de Zeus. É da hora? É legal. Eu pirava em Cavaleiro Zodíaco. Ah, lógico. Sempre, vida inteira. Tu era qual? Tu era o Seiya? Eu era o Shiryu. Você era o Shiryu? Eu gostava do... Qual que era o... Não era o Andrômeda, não? Era o Fênix. Fênix. Que era de prata. Icky de Fênix. Que era de prata, né? Não, a armadura dele é mais prateada. É uma prateada com... com rosa, assim. Aí tem os negócios atrás, assim. Mas eu pirava no Shiryu também, lembrei. Shiryu era do dragão, né? Shiryu que... A cachoeira ia ao contrário. Nossa, achava... Você lembra... Pô, não sei se você... Você lembra como é que foi, mano? Quando veio as armaduras? Lembra? Caralho pra caralho, velho. Caralho pra caralho. Tinha uns burguês que tinha, né? Eu tinha. Eu tinha. Meu sonho era ter essa porra. Não, eu... Eu peguei uma. Ah, mó burguês também, bô. Correria, irmão. Aqui, com o meu pai, ali na igreja. Porra. Meu... Eu lembro que, assim, eu queria muito ter um boneco Cavaleiro do Dia, que minha mãe comprou pra mim e meu irmão na feira. Uns de borracha. E eles faziam só assim. Porra, não era o original? Não, não era o original. Mas eu curti pra caralho o boneco. Curti pra caralho. Cara, é muito foda, cara. Pra criança não importa. Também hoje, só de sacanagem, eu tenho lá vários também. E tá valendo uma grana, né? É caro. Tá valendo uma grana, né? Por quê? Ah, é caro. Fala aí, pô. Cara, dependendo do... Tem uns bonecos de 2.500 reais. Caralho, é caro mesmo. É caro. Com a armadura inteira. É. Animal. É. Tchau. Tchau.